Quem dera ser tão simples, humilde e silencioso Saber ouvir a Deus e crer num simples sonho Quem dera ser tão puro, ser forte e generoso Cuidar dos amados de Deus sem pensar, ser poderoso Quem dera ser José, o homem escolhido O Pai do meu Senhor e amado, o Maria Quem dera ser como você, quão duro ser como você Humilde, puro, cheio de luz José, Pai amado de Jesus Olá! Seja bem-vindo ao Revolução Jesus! Obrigada por nos acolher na sua casa O Revolução Jesus entra aí na sua casa hoje com a série Filia Vamos falar um pouquinho mais sobre amizade? Para você que está acompanhando essa série que nós estamos realizando Nós estamos no sexto episódio Mas se você perdeu os outros cinco, não se preocupe Depois que acabar o programa, você vai lá no Canção Nova Play Acessa e você poderá conferir todos os episódios dessa série E hoje nós queremos falar sobre um amigo muito especial Um amigo de Deus, São José Você já ouviu falar sobre São José? O Esposo de Maria? O Pai de Jesus? O Patrono Universal da Igreja? Não? Pois se prepare que no programa de hoje A gente quer levar você a fazer uma experiência com esse santo Mas nós não estamos sozinhos, é claro, né? Eu conto com a presença hoje do Guilherme Seja bem-vindo, Guilherme Muito obrigado, Rafa Muito obrigado você aí que está acompanhando a gente pela internet Seja pela televisão É uma alegria voltar aqui no programa mais uma vez E falar de São José Esse cara, gente fina Esse cara muito bom Que eu sou fanzaço Sou muito devoto de São José Graças aí, principalmente, pela minha esposa, né? Minha esposa morava em São José dos Campos na época E me deu uma imagem de São José Eu gostava de São José, mas não tinha uma atenção, assim, a ele E ali eu fui cultivando essa devoção a São José E hoje eu posso dizer que é um grande exemplo pra mim Todos os dias de manhã, das minhas orações Eu peço a intercessão dele pro meu dia Pro meu dia de trabalho Pelo meu ser masculino, né? E principalmente a paciência de São José Eu peço muito a paciência de São José Ah, então foi por isso, né? Que a sua esposa te deu Provavelmente, provavelmente Mas a gente já começou o programa muito bem Seja bem-vindo, Fagner Opa, obrigado Com uma música de São José Nos conta como que foi a sua experiência Essa música é sua? Como que é? Não, pois é, ela não é minha Ela foi composta Inclusive por um colaborador da comunidade Lá na década de 90 Ele trabalhava na rádio Aí o Padre Jonas gravou essa canção E aí nesse ano Ano de São José Aí eu tive a graça de receber esse presente De poder aí estar cantando ela novamente Um EP que já foi lançado Um EP Rezando com São José E essa canção, ela foi Aí a primeira, né? Que foi lançada Antes do EP todo ser lançado Agora no último dia Primeiro de maio No dia primeiro de maio foi lançado todo o EP Você já pode aí acompanhar Ouvir, estar em todas as plataformas digitais Com essa música também E tantas outras canções Aí tem a oração aí de São José A Ladainha Aí pra você aí rezar Junto com o São José Que já nesse ano Que é um ano propício Pra que nós possamos nos aprofundar No relacionamento com ele Pra ele nos ajudar A bem viver a nossa espiritualidade Ele que é o pai, né? Da vida interior Que é esse mestre Que tanto nos ajuda A sermos mais íntimos de Deus Íntimos também de Nossa Senhora E cantar essa canção, né? Gravar essa música Que expressa com tanta clareza, né? Com tanta riqueza de detalhes, né? Ali a vida de São José Pra mim foi um presente E tem sido a minha oração Essa canção Porque ela expressa uma verdade Daquilo que ele foi E daquilo que eu também Busco e desejo ser Enquanto homem de Deus E num ano especial, né? Porque nós estamos Num ano de São José O Papa Francisco Declarou esse ano Como São José E qual que é a provocação dele Pra gente? Pra que a gente faça Uma experiência com São José E procure saber mais Da história desse santo, né? Porque nós Como cristãos Nós lembramos muito Do sim de Maria Que foi muito importante É pra nós Mas também nós não podemos Esquecer do sim de José Porque ele também Tinha o papel dele No plano salvífico de Deus Então o sim dele Contribuiu com esse plano Assim como o meu sim O seu sim E o sim daquele Que tá lá em casa, né? São José é um homem humilde Quanto não se ouve falar Sobre São José, né? Na palavra Se fala muito pouco De São José Mas ele esteve presente E ali quanto ele ajudou Na criação de Jesus, né? Quanto ele formou Jesus Jesus não nasceu assim formado, né? São José foi usado Pra formá-lo Deus confiou em Jesus Aquele homem simples Mas que de coração aberto Sobre dar o seu sim E ser doce à vontade de Deus E se você Também tem uma experiência Com São José O que a pessoa pode fazer, Gui? Se a pessoa tem uma experiência Com São José Ela pode ir nas nossas redes sociais Lá no Arroba Revolução Jesus Se você não segue a gente Já vai Clica lá em seguir Então você pode Ir lá no nosso feed Tem uma foto de São José A foto mais recente Comentar lá A sua experiência com São José E também Você pode participar Do mural Da gente aqui, ó É só você Só tá crescendo, viu? Só tá crescendo Cada programa aqui Tem pelo menos Mais três fotos aqui Então Você pode Você pode Marcar Postar nos seus stories E marcar Arroba Revolução Jesus E a gente vai dar um jeito De imprimir essa foto E colocar aqui Nesse mural Que tá ficando Numeroso Será que chega no coração? Eu não sei Olha, e olha uma dica, viu? Se eu fosse você Já marcava logo Porque a nossa série Tem alguns dias aí Pra tá acabando Então marca Pra gente colocar A sua foto aqui A gente quer postar A sua foto aqui Mas falando de pessoas Que tem experiência Com São José O Fagner daqui a pouco Vai falar um pouquinho Da experiência dele pra gente Vamos Mas tem uma outra pessoa Uma amiga Do Revolução Jesus Você quer acolher ela, Gui? Ah, eu quero É uma pessoa que eu gosto muito Ah, é? É uma pessoa muito especial Eu faço questão Então eu deixo você Eu posso falar o nome? Posso eu falar o nome? Pode, pode sim Nossa, eu quero acolher aqui Nessa porta maravilhosa Nessa porta A melhor porta Que a gente vai abrir Nessa noite Tati Kedma Seja bem-vinda Ô, Tati Seja bem-vinda Ah, uma alegria Receber você Que a vontade aqui, ó Sofá pra você Seu microfone Tati, nós estamos falando Sobre São José E eu sei que ele tem Um papel muito importante Na sua história A gente disse que às vezes É o santo que escolhe A gente primeiro, né? E conversando um pouquinho Com você Enquanto a gente estava No camarim A gente estava batendo Um papo sobre São José Também, viu? E a Tati foi falando De como São José Entrou na história dela Na história da sua família Conta um pouquinho pra gente Como que é essa experiência Com São José Na sua vida Boa noite, Rafa Boa noite, irmãos Boa noite, Gui Obrigada pela acolhida Boa noite Boa noite a você Que nos acompanha de casa É uma alegria Estar aqui com vocês E um presente Falar de São José Nessa noite Né? Um amigo Um amigo de Deus Meu amigo Como eu contava pra você A minha amizade com São José Ela foi se dando Muito no trato Dessa amizade simples Né? Uma amizade desinteressada E eu fui percebendo Na história da minha família Pra você que não sabe Aqui na Canção Nova Assim que nós ingressamos Na comunidade Nós vamos adentrar E escrever a nossa história Escrevendo a minha história Com a minha família Adentrando lá nos meus Nos meus antepassados Eu percebi que Na minha família Existia a tradição De trazer o nome de São José Em todos os filhos e netos Né? Então os meus bisavós Têm o nome de José O meu avô materno Tem o nome de José Leva o nome de José Nessa o José Meu avô paterno Jonas José Meu pai Leva o nome de José Então eu fui percebendo Que São José Estava ali em tudo Na minha história Desde pequena Na capela Onde eu fiz A minha catequese Minha primeira comunhão Crisma E sempre ali Nos pátios de São José Que eu fui aprendendo E fui criada E escrevendo a minha história Eu percebi O quanto que São José Era esse santo Que nos escolhe E ele me escolheu Para essa amizade Tati A gente ia conversando E você ia me contando Que São José Ele não aparecia De forma assim Extraordinária Para você A presença dele É marcada Por pequenos fatos Que ele foi deixando Rastros Vamos dizer assim Que ele foi deixando Na sua vida Como que é Essa experiência De ser Às vezes Surpresa Pela presença Pela presença Mas Eu nunca Não me lembro De experiências Assim De muitas experiências Em que eu Parei Para precisar Pedir para São José Alguma coisa Na verdade São José É aquele amigo Com quem eu converso Com quem eu falo Olho para a imagem dele E digo Olha São José Hoje Está assim Né Passo na frente Da imagem dele Bom dia São José Ó meu glorioso São José Em vossas maiores Aflições E tribulações O anjo não vos valeu Valei-me São José Bom dia Vamos juntos Né E de repente Em um dia desses Aparece Um livro amarelo Na minha mesa E um bilhetinho São José Deixou para você São José Quis Falar com você De ganhar um cartãozinho Dele E saber Que essa presença Está ali Eu sinto essa amizade Desinteressada De um amigo Que está sempre Né Comigo ali ao lado Essa presença De amigo que cuida De amigo que acompanha Que está comigo E a gente veio trazer Mesmo nos programas Né Que existe essa amizade Tem amizade Que é interessada E é desinteressada Né Que as pessoas Fazem as coisas Para nós Sem esperar nada em troca Simplesmente pela amizade Para estar perto E é esse relacionamento mútuo Né É você recorrer a ele E ele aparecer para você De forma que não Não pede nada em troca Né É o que diz da amizade Mas o que o pessoal Tem dito aí Nas redes sociais Sobre amizade Olha O Big Feed Deu uma travadinha aqui Uma falha técnica Mas não tem problema Eu achei que ele só fazia isso Com o Thiago Marcou Não Não faz não O Thiago está se sentindo honrado Em casa hoje Mas tem uma Mas tem um Tem um testemunho aqui Que me tocou aqui Do Bill Sandes No comentário Do nosso post Né Que é o amarelo Dá para ver aqui Um post assim Gente De acordo com o que está Travado assim Você pode ir lá É O Bill Sandes Ele falou assim Estive internado Por conta do Covid-19 Cheguei a ser entubado Em uma noite Após a desentubação Estava muito ruim Eu sou católico Mas nunca tive Nunca fui de acreditar em santo Mesmo assim Resolvi gritar três vezes Valei-me São José Isso foi às duas horas da manhã Vinte minutos depois Eu estava curado Foi a melhor noite Da minha vida Hoje completa Um mês Que recebi alta Então nós temos Um testemunho De um Milagre Aqui nos nossos comentários Também Tem a Clésia 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 Doria Clésia Doria Eu não sei São José Muito presente na minha vida Providência viva Em minha vida Obrigado Glorioso São José E marcando O Revolução Jesus E aí tem a Tati Ked Batendo palma aqui Um monte de gente Batendo palma aqui Porque o programa É um programa ótimo Quem não é fã De São José Santa Teresa dizia Que os devotos De São José De Nossa Senhora Conseguem receber graças Mais rápidas Vamos dizer assim Porque imagina Jesus já era acostumado A atender os pedidos De São José De Nossa Senhora Aqui na Terra Porque poderia ser Diferente lá no céu Então Para continuar um pouquinho Mais sobre São José A gente vai chamar aquele Que é companheiro nosso Nessa série Rafael Brito Seja bem-vindo Ao nosso meio Olá irmãos Paz e graça Mais um dia Nós aqui No sexto capítulo Dessa série Trataremos Sobre um grande Homem de Deus Uma grande sombra Mas sem Ele Nós não teríamos O que nós temos hoje Do depósito da salvação Em Jesus Que veio nos comunicar Essa vida Jesus Teve um Pai na Terra E esse Pai Se chamava José Quando nós falamos Muitas vezes de São José Esse é o ano De São José Dedicado A Ele O Papa Francisco Através Da Carta Da Carta Apostólica Ele quis Instaurar Este ano Dedicado Ao Grande José Com um coração De Pai Foi assim que Jesus Foi amado Foi assim que José Amou Jesus Então quando nós falamos De José Eu quero explicar um pouco Para você Falar um pouco Para você Quem foi esse homem Nós temos Uma ideia Muito limitada Justamente também Porque não tem Muitas fontes Em relação a ele Aquilo que nós temos São interpretações Dos textos Através da tradição Depois revelações privadas Mas o que me chama A atenção em José É que José Foi um grande amigo De Deus E eu imagino José Nas suas orações Desde pequenino Quando o ensinaram Na sinagoga Na sua casa A poder ler os textos E esperar o Messias Esse homem Ele viveu a sua vida Orando Nas noites E no secreto Do seu coração José Completamente discreto Simples Humilde Foi capaz De poder Buscar em Deus As respostas Para a sua vida Até que um dia O maior sonho Da vida de José Nesse relacionamento Com Deus Pai Aconteceu Que ele Se tornou casa Ele se tornou O lugar Onde o Filho De Deus Veio morar E aí nós temos Então aqui Em Mateus Capítulo 1 Quando nos diz Sobre a origem De Jesus Quando fala assim José José Seu esposo Sendo justo E não querendo Repudiá-la Publicamente Resolveu Repudiá-la Em segredo E enquanto assim Decidia O anjo do Senhor Lhe apareceu E se manifestou A ele E disse José Filho de Davi Não temas receber Maria tua mulher Pois o que nela Foi gerado Vem do Espírito Santo Tudo isso aconteceu Para que se cumprisse O que o Senhor Havia dito Pelo profeta Eis que a Virgem Conceberá E dará a luz Um filho E lhe exporá O nome De Emmanuel Que traduzido Significa Deus Conosco José ao despertar Do sono Agiu conforme O anjo Lhe ordenara E recebeu Em sua casa A mulher Mas não o conheceu Até o dia Em que deu a luz Ao filho E ele o chamou Com o nome De Jesus Cara Quando nós falamos De José Nós falamos Nossa José é o homem Do silêncio Ele nunca falou A palavra diz Que a única frase Que José Falou na Bíblia Foi o nome Jesus E ele o chamou Com o nome De Jesus José foi um amigo De Deus na Terra Você sabia Que Deus procura Amigos na Terra? Você sabia Que Deus procura Amigos na Terra Gui? Cara É muito forte Essa foto Foi para impactar E você quer ser Um amigo de Deus Na Terra? Eu quero Eu luto Todos os dias Para ser Esse amigo De Deus na Terra E é bonito Ouvir isso De São José Porque ele é Um homem simples É um homem comum É um cara Que trabalhava É um cara Que cumpria Com as suas obrigações Mas que ia Para o secreto E é por isso Que eu quero Nesse clima Que eu quero Começar o quadro Eu na vida Com o Fagner Essa mesmo Que as perguntas Você sabe As perguntas São daquele nível Deixa eu ler Aqui para você A pergunta é Tenho uma amiga Que sempre diz Que minhas opiniões São parciais Que sempre tenho Tendo a concordar Com pessoas Que eu gosto E discordar De quem não gosto Como fazer Para evitar Esse comportamento Dentro de uma amizade Muito bem Muito boa pergunta Para essa pessoa Que perguntou isso A pergunta Essa pergunta Sobre a parcialidade Já um ponto Que ressalta Que eu já quero Falar para você Ó Opinião A gente nem sempre É obrigado a dar Isso já é um ponto A gente tem a tendência Queria falar sobre tudo Se o time ganhou A gente tem que comentar Se fulano Sei lá Aconteceu alguma coisa A gente tem que falar Alguma coisa Sobre política Sobre religião Sobre culinária Sobre qualquer outra realidade A gente parece Se sente impelido A ter que comentar Alguma coisa Mas não A gente não é obrigado Você não é obrigado Que nem a Tati Foca na Tati ali A Tati Ela é advogada Formada em direito Uma pessoa Uma mulher estudada Uma mulher ali Doutora Aí Sei lá Aparece uma situação Ali Uma situação Judiciária Aí Vou eu Querer comentar Sobre Mas não Quem é advogada É ela Então eu não sou obrigado A querer dar uma opinião Então Primeiro ponto Você não tem que dar opinião Sobre tudo Muitas vezes o silêncio É a melhor coisa Que você pode fazer É silenciar Ter essa humildade Tipo assim Sei lá Aconteceu alguma coisa Fulano falou isso Tá em tal situação Se você não tem nada pra dizer Não queira inventar Não inventa Aí tem outro ponto Sobre essa questão da parcialidade Se você Goda dessa pessoa Se ela é sua amiga Mas se você Sente mais preocupado Em ter que É Ou melhor Você se preocupa mais Em não querer Fazer com que A sua imagem Diante dela Seja ali Ofuscada Se isso for maior Do que o seu desejo De desejar o bem dela Aquilo que você pode Advertir Falar Aí o problema Aí Você tem que resolver Entender que Ali a sua auto imagem Sua preocupação Ali com aquilo que Que a pessoa pode pensar De você Se isso for maior Do que O seu desejo Do bem dessa pessoa Aí você tem que até mesmo Se rever Será que de fato Ela é sua amiga Você tem essa consideração De fato Há essa amizade Porque se não Aí o negócio É mais embaixo Então São José Possa aí interceder Por você Que trouxe essa dúvida Que ele é o cara E que ele possa te ensinar A silenciar Os momentos Aí oportunos Nossa E achou que ia ficar Só brincando de carrinho Aí né Fagner Então aí Nada Meu Deus do céu Mas como você disse A gente tem uma advogada Em nosso meio Tem uma doutora Tati Agora é o seu momento Agora é a hora da verdade Agora é a hora A gente traz psicólogo A gente traz advogado É assim gente Vamos lá Tati Eu tenho uma amiga Que sempre diz Que as minhas opiniões São parciais Que sempre tenho A concordar com pessoas Que eu gosto E discordar De quem eu não gosto É outra É outra Opa Desculpa aí gente Era pra ela dar a opinião dela Sobre a questão do Fagner A pergunta do Fagner Entendi Era pra É que precisa ser imparcial Já somos amigos Há bons anos Porém ele dificilmente Abre mão de algo As coisas tem que ser Do jeito dele Senão ele fica chateado Tentei falar sobre isso Com ele algumas vezes Mas não consegue reconhecer isso Como posso ajudá-lo? Eu achei bem interessante Quando você diz Que somos amigos Há uns bons anos Se existe essa amizade Há uns bons anos E vocês não conseguem Tratar Desse assunto Tão simples Que é A minha opinião E a sua opinião Talvez Esse relacionamento De amizade Precisa ser revisto Em que sentido? Se eu tenho A minha opinião E você tem a sua E há uns bons anos Sempre ele Que não cede Será que Todas as vezes Foi ele Que não cedeu? Será que Em algum momento Eu também Não deixei de ceder? Se eu inverto E passo A pensar Que talvez Sou eu Que não estou Cedendo sempre Essa amizade Pode dar Um grande salto Aí Mas é esse Reconhecimento De me colocar No lugar do outro Será que é Ele mesmo Que Não dá o braço A torcer Ou eu também Não estou dando? Talvez a amizade De vocês Possa crescer Ainda mais Por muitos Mais Anos Pela frente Aí gente Fica a dica Tati Obrigada E nesse momento Nós queremos Chamar uma pessoa Que sempre está Aqui conosco Tiago Marcon Porém Ele O Tiago Está em casa Neste tempo Ele testou positivo Para o Covid Está se cuidando Está muito bem Graças a Deus Tiago Segunda-feira que vem A gente espera você aqui Mas ele também Fez questão De contar um pouquinho Da experiência dele Com São José Vamos ouvir o que O Tiago tem para contar Para nós Seja bem-vindo Tiago Olá pessoal Tudo beleza com vocês Evolucionários Que bom a gente Poder estar junto Aqui para compartilhar Sobre essa pessoa Tão especial Na nossa vida Que é São José Então inclusive Com essa imagem aqui Que eu ganhei De um irmão de comunidade O Túlio Eu sei que essa imagem Era muito significativa Para ele E ele me deu Em um momento Tão oportuno Da minha vida E ela me acompanha Até hoje Eu quero falar um pouquinho Dessa experiência Literalmente pessoal Porque toda devoção Ela precisa nos levar A uma relação pessoal Então a minha experiência Com São José Além de ser devocional Ela precisa ser pessoal Isso é Íntima Próxima E eu quero também Te instigar a isso A você olhar para a sua vida Se perguntar E também agora Fazer um pouco de memória E relembrar Qual é a sua experiência pessoal Com a figura Com a figura de São José Para mim Ela se deu Em um momento Bem importante Da minha vida Foi no meu processo De discernimento Do meu estado de vida Confesso que eu não tinha Uma experiência concreta Com São José Até essa ocasião E aí o formador Na época Me convidou A confiar O discernimento Do meu estado de vida A São José Ele apresentou Uma oração São José Que é referente Ao pedido A súplica Pelo estado de vida O discernimento De estado de vida E foi isso que eu fiz Eu comecei a rezar Fiz e transformei Essa oração Em uma novena Rezei durante nove dias Com São José E eu fiquei impressionado Pela incrível experiência Que eu vivenciei Com São José E eu pude perceber A manifestação dele A intervenção dele De ajuda No discernimento Do meu estado de vida Ao celibato Olha só que interessante Por incrível que pareça Eu estava ali No discernimento Sobre ser chamado Ao matrimônio Já o sou, claro Mas se tinha algo Além disso E aí eu fui descobrir Que era o celibato E São José Começou a se manifestar Muito concretamente Nesse período Em que eu fui Fazendo Essa novena E essas orações Com sinais Muito concretos Tanto que eu até Me assustei Porque eu não tinha Feito uma experiência Com ele E a partir de então A minha vocação A minha vida pessoal O meu estado de vida Ali foi discernido Foi assumido E eu posso dizer Que devo essa A São José E claro Ele já era Ele já era Para mim Uma referência De um homem De Deus E nesse processo Que eu li De discernimento Isso se firmou Ainda mais Isso se confirmou Ainda mais E eu sempre vejo ele Como a figura Exemplar De um homem Que se submete A vontade De Deus A figura exemplar De um homem Que docilmente Se entrega Ao designio De Deus A figura De um homem Que assumiu A sua masculinidade Diante de toda A sua potência Masculina E canalizou isso Em direção A vontade de Deus E se uniu A vontade de Deus Identifico como São José Que é um homem Sonhador Não só porque Ele sonhou literalmente Mas porque Ele sonhava sim Em construir uma família Mas ele tinha Um amor a Deus Ele era temente a Deus E entregou Até mesmo aquilo Que eram Seus planos pessoais Seu plano pessoal Para cumprir A vontade de Deus Então essa é a minha experiência Pessoal com São José Que eu trago aqui Uma delas Tive outras depois Mas eu quis destacar Essa nesse momento Nesse programa Onde estamos trazendo Em relevo A figura de São José E espero que você também A partir dessa partilha Se sinta provocado A lembrar Ou se não buscar Sempre recordando Que a experiência Ela vai além Do devocional Ela precisa ser relacional Ela precisa ter Relacionamento Proximidade São José É um aluno Com o canto São José Valeu Forte abraço E pra você Que quer saber Um pouquinho mais Sobre São José Aguarda aí Porque daqui a pouco No segundo bloco Tem mais Eis-me aqui Faça sem mim O teu querer Sou teu José Simples José E nada mais Eu tão simples Tão pequeno Um carpinteiro E nada mais Mas meu Deus Olhou pra mim E me escolheu Pra ser pai Pra ser pai Do filho E me escolheu E me escolheu Eis-me aqui E faça sem mim O teu querer Sou teu José Simples José E nada mais E nada mais Eu sou escravo De tua promessa De tua promessa E sou feliz Vivendo assim E o Revolução Jesus Está de volta Hoje com o tema Amizade Um grande amigo de Deus São José Nosso amigo, né Fagner? Ele é top Top, né? E pra você que quer fazer Uma experiência com o São José Vou pedir pros câmeras Pegarem ali Dois livros Da nossa editora José Que foi lançada Há pouco tempo E deixa eu ver aqui O colecionador de amuletas E o mil De carpinteiro de Nazaré Esse é bom Eu já li esse Duas vezes É incrível Esse livro É do Irmão André Que é um cia santo já Lá do Canadá Onde tem o santuário De São José Isso mesmo Então ele vai Trazendo todo o testemunho Ali através Da devoção dele Que alcançou Aí a tantos Tantos que Passaram a conhecer São José Através Da devoção Aí desse Que hoje é santo Então é um livro Muito bom Vale a pena Realmente Eu li esse livro Gente Esse final de semana Eu consegui ele É muito rápido Você ler E você vai tocando Na experiência Do irmão André E você vai vendo Realmente Da simplicidade Que é A experiência dele Com São José E o tanto que São José Faz através dele Eles são amigos Realmente De caminhar lado a lado Na escuta Daquilo que São José Quer falar com ele E olha Foi assim Uma experiência Fantástica Ler esse livro E você pode adquirir No loja.cancionova.com Assim como também Olha esse vestidinho Que eu estou usando De Nossa Senhora Gente Se você quiser Adquirir na nossa loja Nossos produtos Que evangelizam Não sempre vestido É um É uma evangelização A pessoa chega e fala assim Ave cheia de graça Quem que você lembra? Nossa Senhora Assim como você também Ao ler esse livro Ou dar esse livro A alguém Você vai estar evangelizando também Então Aproveite Gente Lá no nosso site Loja.cancionova.com Mas a gente está Aguardando também O testemunho do Fagner Por segundo bloco Então Fagner Eu te convido A sentar aqui conosco E falar um pouquinho Daquilo que você tem vivido Com São José Pode trazer o microfone também Fagner Uma hora você canta Uma hora você fala Um pouco da experiência A gente aqui Quando a gente contrata É um pacote completo Isso aí Vamos pôr Tem que fazer tudo Tem que fazer de tudo Um pouco Posso sentar aqui mesmo? Pode No próximo você já apresenta Fagner Me diz uma coisa Como que surgiu Essa experiência sua Com São José Como que nasceu? Olha São José Nunca apareceu pra mim O povo agora vê que Agora sim É por causa da música Algumas pregações também Que tive a graça de fazer Aqui na Canção Nova Sobre ele Mas ele nunca apareceu Pra mim não Às vezes a pessoa Acho que Nossa Pareceu Caminha lado a lado Eu conversei com ele É o segundo irmão André Meu Deus do céu Mas não É algo muito simples mesmo Como a gente está Já falando aqui É algo muito simples Que expressa Uma intimidade Que vai sendo nutrida Ali no cotidiano E comigo A experiência Ela se deu Justamente A partir do meu desejo De ser um homem Um homem justo Um homem de Deus Um homem Coerente Com Ali com os meus princípios Com os meus valores E A partir disso E a partir desse desejo E a partir daqueles Que estavam Mais próximos de mim Meu pai Ali os meus tios Ali o meu avô Então através deles Eu fui tocando Naquilo Que um homem Ele tem que ser Enquanto Postura Enquanto caráter Só que o interessante É que A partir dessas Dessas situações Dessas pessoas Estavam ali Mais próximas Eu fui Entendendo Que São José Ele comporta Tudo isso Todas essas Virtudes Todas essas Esses dons Essa postura Que eu tanto Ali dentro de mim Ali Desejava Viver E ser Então Quando eu conheci São José Foi uma Uma Um despertar É esse Esse é o modelo É assim Que eu tenho Que ser É assim Que eu preciso Buscar Ser como Ele Então a partir disso Foi ensinando Essa devoção Que se deu De uma forma Muito simples Então em tudo Aquilo que era Ali a minha realidade Tive no trabalho Minha família Agora hoje Precisamente Na minha consagração No meu namoro Ainda mais Eu recorro a ele Pedindo essa intercessão Pedindo esse Essa proteção Esse cuidado Para que ele me forme Enquanto homem Que ele Que foi também Trabalhador Que foi pai Ali esposo É Sabe bem Como Ali ensinar Como formar Então não tem assim Nada de Mirabolante De uma forma Muito simples Ele se apresentou Para mim De uma forma Que eu pudesse compreender Que era ele Ali a partir Dessas situações Dessas figuras Que representam Foram representando Traços Ali De quem é São José Por isso Dentro de mim A concepção Que eu tenho dele É desse homem Embora Tido como silencioso Mas que Através desse silêncio Que ecoa Numa vida De entrega De sacrifício De disposição Em fazer a vontade de Deus E como o Rafael falava Naquele vídeo Sobre Ali o medo Que São José teve Quando Aquele temor Aquela coisa O que eu vou fazer agora Pensou em deixar Nossa Senhora Ali secretamente Mas eu vejo Esse momento Como um momento Onde São José Diante do chamado De Deus Ali De seu pai Do Salvador Ele Como muitos de nós Já nos vimos Uma vez Em a gente Da nossa vocação Ali Tipo assim Meu Deus O que o senhor quer? Nossa A canção nova Meu Deus do céu Mas a canção nova Tudo isso E como assim E quantos Já pararam nisso Muitos Até mesmo Não deram Uma resposta A Deus Por parar Nesse Apavoramento Diante de Algo tão grandioso E São José Eu vejo Na sua humanidade Ele viveu isso Mas Deus interveio Revelou a ele Num sonho Prontamente Ele fez a vontade De Deus Ali entra aquela opinião Que eu falava ali agora Tem que dar opinião Sobre tudo Num caso como esse São José Não ficou Nossa E aí anjo Mas E aí Mas e tal Mas e Eu vou Vai dar certo E se eu for O que vai acontecer comigo E minha posteridade Como é que vai ser Os filhos que eu queria ter Não Prontamente Ele acordou E fez a vontade de Deus Então A partir desse conhecimento Quem foi São José Por isso que é importante Também ali O estudo mesmo De debruçar Conhecer Aí os livros Que a gente falou agora há pouco Quanto mais a gente vai conhecendo Mais a gente vai amando Mais a gente vai tendo Essa referência Que vai ajudando A ter uma A visualizar Um ideal Não Ali É como ele eu quero ser Nesses princípios Nesse jeito aqui E seguir Ô Fagner É muito interessante Aquilo que você foi falando Dos traços De São José E na carta apostólica Que o Papa Francisco escreve Patris Corde Ele vai falando assim Que na palavra mesmo A gente tem pouco Sobre São José Mas se a gente olhar O comportamento De Jesus A gente consegue enxergar O pai que ele teve A forma com que Jesus tratava as mulheres Que estavam à sua volta Como Jesus Se achegava Naquelas pessoas Que eram mais pobre Mais humilde O homem de oração Que Jesus não chegou pronto Mas São José Foi formando ele Então você vendo O comportamento de Jesus Muitas vezes a gente fala assim Filho de peixe Peixinho é né E muitas vezes A gente vai crescendo Tudo que a gente vai absorvendo Dos nossos pais Não são em palavras Mas de ver a atitude Muitos princípios Que a gente traz Dentro da gente São dos nossos pais Então eu imagino Quanto também Jesus não foi aprendendo Ali na convivência No dia a dia Com São José E para falar mais Sobre isso A gente vai deixar aqui O Rafael Fala um pouquinho mais Sobre São José Para a gente Rafael Fala aí com a gente Nós falamos Nossa José é o homem do silêncio Ele nunca falou A palavra diz Que a única frase Que José falou na Bíblia Foi o nome Jesus E ele o chamou Com o nome De Jesus José foi um amigo De Deus na terra Você sabia Que Deus procura amigos Na terra? Porque Deus é relação E Deus ele nos criou Também a imagem dele Como eu explicava No começo E segundo Aquilo que a nossa teologia Ensina Essa realidade De ser filhos Mas ao mesmo tempo Imagem de Deus Nos impele E ao mesmo tempo Nos interpela A sermos Relação com os outros Por quê? Porque antes de você Queer de amizade com alguém Foi Deus Que te buscou E é Deus Que deseja Ter amigos na terra Agora eu te pergunto Você confiaria O seu filho Para qualquer pessoa? Deus também Não confiou O seu filho Para qualquer pessoa Deus confiou O seu filho Para um homem Que andava na terra Com o coração Assim como tem esse coração Maravilhoso aqui atrás Dentro do coração de Deus Amigo de Deus Unido a ele Então Deus confiou a José O seu maior dom O seu filho E José acolheu O seu salvador Então As promessas Que José Escutou No secreto Deus que cuidou dele Deus que foi Conduzindo as coisas Fez então Que José pudesse Acolher dentro Da sua casa Aquele que estava No santo dos santos Aonde ninguém Podia entrar Somente o sumo sacerdote Podia entrar Somente Aqueles que estavam Preparados E eram Membros da classe Sacerdotal Você já imaginou? Um sumo sacerdote Que uma vez por ano Entrava dentro Do santo dos santos E pronunciava o nome De Deus Bem baixinho Pois é Aquela presença Dentro do santo dos santos No templo de Jerusalém Agora Está dentro Da casa De José E o que me chama a atenção É que o modo Como José e Maria Rezam É diferente Do meu modo E o teu modo De rezar Quando eles rezam Quando eles iriam Falar com Deus No secreto A noite Quando fugindo De Herodes No exílio No Egito Eu imagino os anos Que eles passaram ali E o período Em que precisavam De orar E pedir a Deus José entrava No seu quarto E José rezava assim Deus De misericórdia Vamos falar Sobre o nosso filho? Você já imaginou? Já parou para pensar Que no céu José É pai adotivo De Jesus E ele Para isso Ele veio nessa terra Jesus ele se encarnou Para nos fazer Nos tornar filhos de Deus Filhos como? Adotivos em Deus Para isso Ele que é o exemplo Ele vem na terra E se torna também Filho adotivo de um homem E esse homem É o amigo de Deus Lembre-se esse ano Quando você ouvir As novenas As orações Os retiros sobre São José Lembre-se que esse homem É um modelo de amigo Que nós podemos Desejar Ser de Deus Aquele amigo Que fica no secreto Aquele amigo Que fecha a porta Do seu quarto Aquele amigo Que tem a capacidade De não deixar Ninguém escutar A sua oração E fechando a porta Do seu coração Ora a Deus Que está no escondido Aprendemos então Com São José A ter esse relacionamento Sincero com Deus Deus te abençoe E sonhe Como José sonhou Deus está contigo Deus conosco Emmanuel Meu Deus Que profundidade Rafael Muito obrigado Por esses dois vídeos Sobre São José São José É um homem que sonha É um homem de visão Sobrenatural E como não pensar Uma pessoa tão marcante Assim para Jesus Cristo Não ser marcante Para nós Queria saber de você Fagner, Tati Qual a experiência De amizade De São José Que vocês tem Com São José E que Se São José Propiciou alguma amizade De vocês Individualmente Ou entre vocês dois Não sei E uma característica De São José Que tenha marcado vocês Que começa Primeiras damas Doutora Tati Essa experiência Que eu trago De São José Muita gente faz Experiência De paternidade Por exemplo São José Para mim É pai São José Para mim É esse Irmão mais velho São José Para mim A experiência Que eu trago É de amigo Mesmo Aquilo que a gente Já tinha dito De amizade desinteressada Que eu não tenho Nada mesmo Para oferecer Para ele Nada Gente Não tenho Não tenho Mas ele Ele está sempre ali E eu sei Que ele Oferece presença Companheirismo Eu sei Que ele é Aquele que Acompanha Que cuida Que gosta De fazer uns mimos Mas de cuidar De me ensinar A ser Essa mulher de Deus Que eu desejo Cada dia mais E eu tenho Uma experiência Com o Fagner Inclusive Através desse Nosso amigo em comum Que eu vivi Muito forte No nosso discipulado Nós somos Da mesma turma Nós entramos juntos Na comunidade Canção Nova No ano de 2016 E no nosso discipulado Na casa de Queluz A casa de Maria Que é também A casa de São José Eu vivi uma experiência Muito forte De rezar com São José E pedi a ele Que ele me conduzisse A ser essa mulher De Deus Que Nossa Senhora Foi Que ele me ensinasse As virtudes Nela Pelas quais ele mais Se encantou É claro Que ela é A virtuosa Por excelência É claro É claro Que ela é A virtuosa Em plenitude Mas A primeira virtude Aquilo que Primeiro encantou Os olhos De São José E que ele fosse Modelando E formando em mim Na minha alma Essa mulher de Deus Que eu gostaria De ser Já que nós somos Amigos aqui Você me ensina A ser como a sua esposa Porque ela é Ela é A Cheia de graça Então Eu Sempre conversava Com ele Assim E No meu aniversário Lá Na casa De Maria Toda a turma Rezava por mim A gente Tem o costume De nosso aniversário Todos os irmãos Rezam por nós E vai trazendo Palavras de Deus E aquilo que Deus Foi falando E o Fagner Me chamou E disse Para mim assim Tati Quando eu rezava Por você A imagem que eu tinha Era de uma casa Eu não sei se ele vai se lembrar Dessa E veio muito ao encontro De tudo aquilo que era A minha oração Naquele tempo De uma casa E o mais interessante Era que Eram São José E Nossa Senhora Nesta casa São José Construía A casa A estrutura Colocava a casa de pé Alicerce Colocava a casa de pé E Nossa Senhora Nos detalhes E arrumando Todas as coisas Nos detalhes Nos detalhes Que diz Do ser feminino Em uma casa E São José Coloca no meu coração Que você sabe O porquê Dessa imagem Que ele completa No seu coração Porque você já sabe O porquê dele estar Dizendo isso Mas que ele e ela Te formam Aqui na casa de Maria Que é também A casa dele Que foi a resposta De oração Para mim Que ele falou Para você Para me dar Um recadinho Eu tenho muitas Experiências com São José Mas fazendo memória Hoje Sabendo que a gente Ia vir falar Desse nosso amigo Eu falei Essa Essa que foi Bem interessante Bem marcante E como tem sido Essa experiência Com São José Mesmo Mitageiro E São José E Fagner Subiu de nível E na amizade Diz muito disso O que é amizade Também É recordar no outro Aquilo que ele tem de bom Aquilo que Até mesmo Aquilo que muitas vezes A pessoa esquece Então o amigo Ele ajuda muito nisso Que nem a Tati Lembrar disso Dessa situação Desse fado Desse momento de oração É também me ajudar A recordar Caramba Ali a intimidade Com São José Aquilo que Deus falou Isso na amizade É muito fera E quando tem ali São José Em comum Aí é mais fera ainda Então poder Tocar nisso tudo Nessa realidade Faz o pitch completo Pois é Nessa realidade Que nós vivemos Enquanto comunidade Canção Nova Comunidade onde Homens e mulheres Vivem juntos Em sadia e convivência Então São José É esse que É o que dá Para mim Particularmente Ele me ajuda demais A viver bem isso Com as minhas irmãs Nessa dimensão De cuidado Aí de amizade Então ele é Fundamental Então você que é Que é homem Que é viver bem Aí essa realidade Aí seja com Com a sua namorada Seja com a sua irmã Ó Cola em São José Que é sucesso Que vale a pena Ele vai te ajudar A ir até A saber o que fazer O que falar Ele é o cara E quando a Rafa foi trazendo A questão da carta Que o Papa Francisco Escreveu Eu me recordei De uma experiência Que eu tive agora Na Semana Santa Agora Agora Foi recém Esses dias né Esse tempo atrás aí O tempo está passando rápido Pois é Eu me recordava Aí do momento Em que Jesus Ali na Semana Santa Ali na Semana Maior né Quando Na sexta-feira santa Nós meditamos ali A paixão de Cristo E eu fui me recordando De Jesus Na cruz Ele que No Calvário Abraçou a cruz dele Subiu Ali Foi crucificado E aí Deus me Deu assim Um negócio assim Que eu Eu olhei pra aquele momento E fiquei imaginando Jesus lembrando de José Porque pensa José Melhor Jesus com São José Lá na marcenaria E tal Lá fazendo as coisas O cheiro da madeira Ali Jesus até mesmo Machucando Pensa Jesus derramando o sangue Ali na madeira Junto com São José O som Da madeira Ali com São José E eu me lembrei disso E eu fiquei pensando Jesus na cruz Ali ele sentindo Ali o cheiro da madeira Ele lembrando do seu pai Ele ouvindo aquele Barulho Ali dos soldados Pregando Ali na cruz E fiquei imaginando Jesus lembrando O som lá Do pai dele Que tinha Que era aquele mesmo som Aquele mesmo cheiro Só que já não era mais Ali as mãos Que estavam cuidando Mas as mãos Estavam ferindo ele E aí eu fiquei adentrando Nesse mistério De olhar Para Jesus Sob essa perspectiva Dele enquanto filho Olhando Ali para o seu pai José E ali eu falei Meu Deus do céu Seu salvador Teve esse cuidado Esse Foi formado Nossa Quem dera Eu também Assim Preciso E necessito Ser Então Ter essa perspectiva De olhar para São José Assim como Jesus Que olhou Eu tive um pai Que me formou Para eu dar minha vida Até o extremo Então O meu desejo É esse De assim como Como Jesus Foi formado De eu me deixar Também Ser formado Por São José Para que eu possa Cumprir bem A minha missão E o meu chamado Gente Olha Eu não sei vocês Mas eu fiquei Com muito mais vontade De fazer uma experiência Com São José Depois de ouvir Os testemunhos De vocês Eu vou começar A novena A gente já deu a dica De alguns livros Ali também Mas Para você Quer saber um pouquinho De mais Sobre São José Vale a pena Tem a carta Que o Papa escreveu É só você entrar Na internet No site do Vaticano É muito interessante Como o Papa Vai tratando Para a nossa realidade São José Aquele homem O patrono Aquele que cuidava Da casa Aquele que vivia Na humildade Quantas pessoas Quantos pais Hoje não são Como São José Na escondida Na humildade Fazendo tudo Para sustentar A sua casa Para dar ali Aquilo que é necessário Então Quantos São José A gente não tem Nosso meio Então se você Quer fazer uma experiência Procure E vale a pena O nosso programa Chegou ao fim Eu quero agradecer Aos nossos convidados Ao Fagner A Tati Que São José Continue trilhando Esse caminho Com vocês Com a gente também Que agora A gente também Quer ser devoto São José Ser amigo São José E para você Que quer continuar Com a gente Vai lá No nosso Arroba Revolução Jesus Que agora A gente vai rezar Um pouco Com São José Então você Saia da TV Corre lá Para o Arroba Revolução Jesus E vamos rezar Com a gente Um grande abraço Para todos vocês E semana que vem A gente tem mais Vamos rezar Bora Que seja São José Nessa noite A te visitar A alcançar O seu coração As suas necessidades Aquilo que você tem Falado para ele Pedido A ele Nessa noite São José Que foi visitado Através dos sonhos Que através dos sonhos Colheu de Deus Respostas E direcionamentos Que através dos sonhos Nessa noite Você também assim Possa receber de Deus Colher direções Precisas As acerca Daquilo que ele quer Para a sua vida Eu tão simples Tão pequeno Um capinteiro E nada mais Mas meu Deus Olhou para mim E me escolheu Para ser pai Do filho seu Eis-me aqui Faça sem mim O teu querer Sou o teu José Simples José E nada mais Tchau 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 Tchau